Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá pra cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários, atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito, que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina. O prazer de fazer bonito.